Galera, eu não sei vocês, mas eu tô numa alegria aqui que não cabe dentro de mim, tá ligado? E não é exagero, vocês vão entender. Acabaram de anunciar, né, que amanhã, tal, como a gente já tava até ligado, tal, vai chegar a atualização 1.0.6 de Assassin's Creed Mirage, mas o que eles estão trazendo dentro dessa atualização, eu acho que ninguém aqui imaginava, velho, e a gente vai tá vendo isso junto rapidinho. Então, basicamente, mano, olha aqui, se prepara, os nossos sonhos foram realizados. Galera, saca só o que eles estão dizendo. A atualização de título 1.0.6, né, vai chegar amanhã, né, dia 19 de dezembro, tal. Geralmente ela chega entre 9 e 10 horas da manhã pra gente aqui, tá, galera? Vai tá trazendo um New Game Plus, vai tá trazendo uma roupa nova, né, de mediar e tal. Então, leiam comigo isso aqui. Melhorias no parkour para ejeções laterais e traseiras. O side e o back eject, os caras colocaram no game. Mano, convenhamos que era uma das maiores reclamações, né, sobre o parkour de Assassin's Creed Mirage, né, pra falar, pô, mano, eu não acredito que os caras vão lançar o game, né, e não vão colocar um side e um back eject, coisa que nós tínhamos desde Assassin's Creed 2. Eu acho que desde o 1 a gente tinha isso aí, hein. Por que que os caras não colocaram? Agora os caras colocaram, mano, eu tô maluco! O parkour que a gente mais queria, pelo menos, né, as features, né, do parkour que a gente mais queria, desde o lançamento, agora está disponível. Deixa eu mostrar aqui pra vocês rapidinho a imagem, ó. Olha só, essa aqui é a imagem do traje que nós vamos receber. E já foi dito que nós vamos receber esse traje com mais três cores, né, vocês estão ligados que tem ali a tintura em Mirage pra poder mudar. Então é o traje do Baiacão Picão com três cores diferentes pra gente poder usar. Eu acredito que assim que a gente já começa o NG+, tá? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Eles colocaram as informações mais... Nossa, eu tô muito feliz, velho. Olha lá. Ai, caramba! Olha que legal, mano. A atualização do título, Mirage, papapá, pipipi, papapá. Ó, então, ó, o tamanho. Vamos dar uma olhada aqui no tamanho, tá? Vai estar pro Xbox Series, vai ter o tamanho aí de praticamente 5 GB. Xbox One, 3, 33. PlayStation 5, 2 GB. PlayStation 4, 3. E para o PC, 5 GB, tá? Então, beleza. A primeira coisa que a gente já queria e sabia que ia acontecer era o New Game Plus, né? Ao completar a história principal, em qualquer dificuldade, comece um novo jogo com todas as suas habilidades, equipamentos, trajes, bonitinho. Você pode iniciar um New Game Plus na tela de título ou no menu de pausa. Você pode agora pular o prólogo. Olha isso, que legal, mano. Você pode pular o prólogo do jogo no New Game Plus e já ir direto pra Bagdá, que é onde importa, cara. Então, toda a parte ali de âmbar, né? Do bassin ali, ladrãozinho e tal, esquece. Pode pular. A parte do treinamento, pode pular se você quiser. E aí, ir direto pra Bagdá, onde ele chega ali com o camelo. Isso é demais. Demais, demais, demais. Mas, vamos lá. Novas recompensas. Então, aqui a gente já tá vendo. Olha que lindo, mano. Ficou bonito demais, né? Ah, mano, o bike é o bike, né? Então, ó, ficou bonito pra caramba. Ó, e já não é no final. É no início. Dessa vez, você não precisa terminar. Comece um New Game Plus e desbloqueie a roupa Mejai Dubai. Entendo eu que é começar já tá liberado. Amanhã a gente vai descobrir. A roupa vem com três corantes exclusivos que serão desbloqueados ao longo, tal, pipipipipopopó. Melhorias no parkour. Olha isso, mano. O alcance das ejeções laterais e traseiras durante o parkour foi aumentado, permitindo que o Bassem alcance alturas mais rapidamente e cruze distâncias maiores. Eu vou testar isso na prática. Mas, aparentemente, ele tá falando que teve melhorias nisso. Mas eu não sei nem porque eles colocaram melhorias. Porque a gente nem tinha. Nós não tínhamos isso, mano, no game, tá ligado? Tô curioso. Tô curioso. Era algo que eu queria muito. Era algo que a comunidade queria muito, né? Galera, aqui eles estão falando sobre correções, tá? Eu não vou ler todas, beleza? Eu vou deixar o link pra que vocês possam entrar e ler todas. Animações, áudio, compatibilidade, beleza. Deixa eu ver aqui. Mano, um monte de coisa. Um monte de correções no game deixando ele mais delicioso pra que todos nós possamos jogar. Mas eu acho que a cereja do bolo é isso aqui, mano. Melhorias no parkour. Amanhã eu vejo você aqui no canal pra nós testar. Tá feliz? Vai instalar o jogo de novo? Comenta aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.